Esse movimento de lançamento de livros no CBM já acontece há quatro versões. Essa é a quarta vez que nós fazemos isso. Eu acho muito importante porque o movimento missionário brasileiro falta ainda literatura, mas agora nós podemos ver que temos muitos. Essa vez estamos lançando 25 livros. É muito bom. E esse livro aqui, Cartas que Vem de Longe, ele fala sobre uma área do cuidado integral do missionário, que é a área de comunicação. E essa área é de apoio mútuo, é de duas mãos. Para lá e para cá. Então o missionário tem que compreender que comunicação faz parte do processo missionário. E eu estou incentivando a nova geração a não desistir de escrever. E não só ficar no WhatsApp mandando mensagem, entendeu? Porque como que nós vamos registrar a história? Então este livro é uma coleção de 70 cartas em 40 anos. Então conta a história de missões a partir do Brasil. É um livro muito emocionante, muito bonito. Que você vai se emocionar de ler coisas lindas e testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito através de missionários ao redor do mundo.